Se você ainda não comprou o CCM Novo, você não pode deixar de vir a Andaluz Veículos. Aqui você tem as melhores marcas e as melhores opções em carro pra você e pra sua família, não é mesmo, Nivaldo? Sem dúvida. Você encontrou o lugar certo, Andaluz Veículos. Aqui melhores taxas de financiamento, venda por consignação, tudo o que o cliente precisa tem aqui na Andaluz Veículos. Sem dúvida. Se você às vezes não tem tempo de vender, ser usado, procura a gente. Nós temos plano de financiamento pro seu carro usado, pro seu carro zero quilômetro, em todas as formas de pagamento. E hoje tem uma promoção especial de um C4 lindo pra quem tá assistindo a RedeTV Shopping. Sem dúvida. É um C4 2011 completo. E qual o valor? R$ 34,800. Vai cair o preço? Vai. Vamos fazer R$ 33,800. Melhor, R$ 32,800. Vai. R$ 32,800. Corre pra Andaluz Veículos, não perde essa promoção. Qual que é o novo endereço da Andaluz Veículos, Nivaldo? Olha, é Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1420, Tarraf 2. Financiamos até 60 vezes sem entrada, com as menores taxas do mercado. Isso mesmo. O telefone tá no seu vídeo. Corre pra Andaluz Veículos.